Abertura 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 Obrigado. 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 A gente só ouve o apito do árbitro. 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 Agora já não é para acelerar. A gente só ouve o apito do árbitro. 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 Calma, calma. Deixa eu entrar aqui para fora. Deixa eu sair, deixa eu sair. Olha quem está lá, meu pobre. Olha, vai sair com você. Muito francesa. Nossa, vai. Nossa. Gabri, para o meio. Corre, corre, corre. Atira, atira, atira. Bora. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Vai, Marinho, sem medo. Gonçalo, vai lá. Isso, vai. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Vai, Gonçalo. Vai. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vais à queima. Não tires, não é isso. Olha o pedido. Ei! Jesus, força! Jesus, força! É agora! Olha, agora vão matar. Vai! É agora, Real! Vai, Artur. Tchau! Eia, vai! Vai, Artur, consegues! Vai! Isso! Vai! Vai! Vai, começa a organizar, começa a organizar. Isso! Vai! Vai! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Paulo. Eu não vou colocar o peito. 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 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. 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 Deus te abençoe. O outro lado manda cheir rápido, não é? Aqui não há pressa. Eu estava me dizendo, oh meu, despacha-te, quem não diz isso? Vai lá, vai, tira a bola! Tira! Vai Riado, vó, vó, vó! Morra! Morra? Morra, Riado! Minha filha, vó! Morra, Riado! Vá lá por cima! Vai ali, Paola, Paola! Aplausos 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 Obrigado, André. Boa noite. 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 Boa noite.